A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo E cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir Só no amor, partilha dos seus dons, sua presença iremos sentir A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo E cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendeis neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Sejam todos bem-vindos ao meu canal do Youtube A Reflexão do Padre Tínaca E hoje vamos meditar na palavra de Deus No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23 Aqui vamos escutar a explicação da parábola de Jesus sobre a semente A última frase, a última palavra que Jesus colocou aqui A semente que caiu em Teraboa é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende Esse produz fruto Um dá 100, outro 60 e outro 30 A pergunta é, que tipo da terra que você tem? A terra boa é somente a terra, a única terra que suporta o crescimento das plantas O que é que faz os nossos corações férteis? É a presença de Jesus, a presença da Ecaristia Quando participamos na missa e escutamos essa palavra de Deus Jesus entrando em nossos corações O nosso coração fica como a terra boa E isso facilita o crescimento da palavra de Deus em nós E assim a palavra de Deus vai crescendo E vai nos ajudando a dar frutos Mas quando participa na missa sem receber a Ecaristia O teu coração não vai suportar essa palavra de Deus Que está sendo semeada no teu coração É preciso participar na missa e receber a Ecaristia Para que possa produzir frutos em tua vida Não é bom receber a palavra de Deus E ficar ausente E assim como Jesus vai explicar aqui O manígono que rouba a palavra de Deus Quando você fica ausente durante a missa Ou não vai receber a palavra de Deus Numa terra pedregoso Que aqui também não dá Se o teu coração é um coração de pedra Não vai suportar essa palavra de Deus Se também tem espinhas no teu coração Também não vai durar essa palavra de Deus Porque vai sufocar a palavra de Deus E não vai crescer Mas a terra boa É a terra que suporta O coração que suporta essa palavra de Deus Então queridos irmãos e irmãs A cada momento que participamos na missa É um momento ou outra oportunidade de receber a Ecaristia E se tornar o templo do Espírito Santo O templo de Deus Para que possa dar frutos Possa crescer na tua vida espiritual Ao voltar para dormir no final deste dia Que desça sobre cada um de vós A bênção e a proteção de Deus do Poderoso Ele que é Pai E Filho E Espírito Santo Amém A paz esteja convosco A Bíblia é a palavra de Deus Seguirada no meio do povo Que cresceu, cresceu E nos transformou Ensinar-nos viver o mundo novo